Olá, meu nome é Anand Rao. Como é que eu uso o WhatsApp? Muita gente no WhatsApp bota uma mensagem e o outro responde Olha, sua mensagem é linda. Aí o outro responde, você é muito bonita. Aí não sei o quê. Aí tem 300 mensagens, você vendo a pessoa falando da outra, a outra falando e não sei o quê. Eu não. Eu mando uma mensagem privada e foi aí que eu conheci a Juliana Cunha. Ela botou um vídeo, uma gravação que ela fez e eu assisti e falei, caramba, vale a pena fazer uma entrevista com a Juliana Cunha. Entrei em contato com a Juliana, pedi que ela contactasse músicos, amigos, enfim, pra gente bater papo sobre música. Ela contactou dois músicos e um deles teve um probleminha de agenda hoje, não vai poder participar, mas Ellen Mesquita eu vou conhecer hoje. Você está entendendo? bem como a Juliana, tá? Então eu vou marcar meu tempo agora pra me apresentar pra o público da Juliana e da Ellen, tá? Eu sou a Nand Hall, eu tenho 60 anos e eu há 42 anos milito na arte, cultura, música, poesia, tudo. Eu musico poemas sem nunca ter lido os poemas, no palco. Já toquei na Europa, enfim, fiz um monte de shows pelo Brasil e depois parei. Comecei a fazer shows só em casa, porque eu não conseguia mais, pela minha idade, eu não conseguia carregar caixa de som pra show e tal, essas coisas não. Eu fui funcionário público durante a minha vida toda pra poder comprar violões, Godin, eu tenho dois. Guitarra Gret, eu tenho uma. Então, custa dinheiro. Então, eu tinha que ganhar dinheiro em algum lugar e fui ser funcionário público. Lancei um monte de CDs que estão sendo vendidos na One, RPM, iTunes e tal. E eu considero as gravações dos CDs ruins, gravações caseiras e tal. Por que eu nunca fiz num estúdio? Por que eu acho que gastar dinheiro com música no Brasil é uma perda de tempo? As pessoas não te ouvem e tal. O que a Ellen Mesquita vai contrapor, porque ela tem uma música no YouTube com 10 mil visualizações. Eu não cheguei a isso nunca, eu já tô velho, ninguém quer me ouvir mais, nem nada disso. A minha música, ela é muito elaborada em termos de acordes e tal, mas eu prefiro agora mostrar pra vocês. Vou compartilhar uma tela aqui rapidinho e vou mostrar pra vocês sobre o Cultura Alternativa, que é um portal de notícias que tem a página principal, fala de turismo, geral. Geral fala de tudo, literatura, música, artes cênicas, artes clássicas, contato. Aqui, se você digitar Cultura Alternativa no Google, 233 milhões de resultados aparecem hoje. E nós somos número um no Google. E a TV Cultura Alternativa, 101 milhões de resultados aparecem hoje. E a TV Cultura Alternativa é número um. Então, nós temos visibilidade e eu agradeço a todos vocês que nos assistem. Eu tô até passando o meu tempo, mas eu vou terminar dizendo que eu fiz um jornal, um jornal Navegos, onde participou do jornal uma figura chamada Renato Manfredini, que depois se tornou russo. E a senhora Cássia Ehler, a gente tocou aqui no Bom Demais, foi muito legal. Então, eu sou um velho, velho de música e tô com duas jovens que estão a mil por hora, compondo e fazendo mil coisas. Vou passar a palavra pra elas se apresentarem e elas vão falar o que elas desejarem sobre elas mesmas. Então, Juliana Cunha, fala pra mim quem é você. Dois minutos e meio pra você falar quem é você. Então, olá, eu sou Juliana Cunha, eu sou professora de música, formada pela UFC, formada na Universidade Federal de Ceará. Nós duas somos duas cearenses. E, no momento, né, eu sou um... Me dou muito bem dentro de sala de aula, né? O meu espaço, eu me sinto muito em casa. E é agora que eu estou iniciando nesse processo de lançar covers, de lançar minhas músicas autorais. Então, esse mundo de música autoral e de cantar pro público... Só te informar, Juliana, quando você for assistir, eu vou te informar que você falha. Às vezes, tá falhando um pouco, pode ser a minha web, mas eu olhei pra Ellen e ela também fez assim uma cara, tipo assim, você deu uma falhada aí na tua web. Mas é a web. Mas eu não ouvi aqui. É. Então, é o seguinte. Vocês estão me escutando? Sim. A Juliana deu uma falhada pra mim. A Ellen não me ouviu. Então, a minha web pode estar ruim. Eu não sei qual é a web que está ruim. Tá certo? Mas vamos continuar a entrevista. Eu vou tentar aqui mudar um pouco de rede. Vamos ver se a gente consegue fazer legal a entrevista. Continua, Juliana. Então. Então, esse... Como eu estava dizendo, o mundo de se apresentar para o público, ainda é algo muito novo pra mim mesmo. Eu comecei minha vida na musical, entrar dentro da universidade, sem nenhuma experiência com canto, sem nenhuma experiência em tocar algum instrumento. Tive que aprender ali na pressão da universidade. E o contrário de muita gente que já começa, né? Já começa porque é um hobby, porque viu alguém tocando, porque gostou. No meu caso, foi por identificação com a arte. Eu queria fazer artes cênicas, mas não tinha. Aqui em Sobral, né? Próximo. Não tinha próximo da cidade onde eu moro. Só tinha em Fortaleza, e eu não consegui ir. Então, por identificação com a arte, por ser música, por também ser arte, eu fui para a música, me joguei, sem saber como seria. E hoje, consegui me formar, ganhei esse... Tomei conta desse novo caminho, no qual eu embarquei. E hoje estamos aí nesse processo, processo que está começando agora. Estou dando... Engatinhando. E é um prazer estar aqui com vocês dois. A Ellen, que eu conheço o trabalho, que vejo as músicas lançadas. Admiro demais, inclusive. Esse é o nosso primeiro bate-papo, assim, real. E o Annet, que eu conheci nos grupos do WhatsApp, que hoje eu vejo o trabalho maravilhoso. E que prazer estar aqui com vocês. Muito prazer mesmo. Muito legal. Obrigado pela apresentação, super querida, super cordial. E eu informo pra você que ela vai me mandar um linkzinho, se ela tiver, do YouTube, com ela cantando, uma composição dela e tal. E eu vou botar na matéria do Cultura Alternativa, se ela quiser. Aí a decisão é dela. Ellen, fala pra mim quem é Ellen Mesquita. Ellen Mesquita, cearense, natural de Fortaleza e moro em Sobral há 14 anos. Desde muito pequenininha, eu sempre gostei muito de música e por influência do meu pai, tive meu instrumento, meu primeiro instrumento, que foi um teclado, eu não curtia muito teclas, nos meus nove anos. Nos meus 15 anos, ganhei meu primeiro violão e aos meus 16 anos, eu fiz a minha primeira música. Eu trabalho hoje com um segmento apenas autoral, fiz a minha primeira música aos 16 anos de idade e desde os 16, passei a levar a música como uma esperança de carreira profissional, não mais um hobby. aí entrei na igreja, que foi pra mim uma escola, foi pra mim uma escola em relação à música, onde eu desarnei em relação a me envolver com o público, cantar pra várias e várias pessoas, onde eu tinha a oportunidade de ter um instrumento de graça, um instrumento que eu não podia comprar, por exemplo, mas lá eu podia pegar, ensaiar e aprender na época com os irmãos da igreja e tal. Enfim, foi a minha escola e hoje eu também considero que a minha fé, ela faz parte de toda essa realização que eu estou conseguindo hoje, em relação à música. Enfim, acredito muito em Deus, você falou de Deus anteriormente, eu acredito muito em Deus, independente de qualquer coisa e eu aprendi, na igreja também foi minha escola em relação a nutrir a fé e acreditar em mim, no sentido de que tudo poderia ser possível e que eu poderia conquistar, sim, meus sonhos, independente de opinião dos outros ou não. Se as pessoas falassem que ia dar certo ou não, porque eu já ouvi gente dizer que eu iria passar fome com as minhas músicas autorais, aí eu, não, não vou passar. Aí eu meti as caras e lancei minha primeira música aos 27 anos de idade, de 2019, no dia 13 de julho de 2019. Eu tenho 28 anos, desculpa, não falei no início. Aos 27 eu lancei minha primeira música, que foi A Caso, em menos de um ano, bateu mais de 10 mil visualizações no YouTube. Lancei A Caso, sem nenhuma perspectiva de tipo, ah, vai dar certo, não vai dar certo. Sobral não sabia da minha existência, porque eu passei a minha vida inteira dentro da igreja e dentro da minha casa. Aí minha primeira música foi A Caso. Tá. A Caso em julho, distância em outubro. E é isso. Estou com um EP para ser lançado em setembro. Um EP de cinco faixas autorais. E agora estou aqui com vocês, graças a Juliana, que é admiradora do meu trabalho e me trouxe aqui. Perfeito. Extremamente interessante o que está acontecendo hoje aqui, que é o seguinte, eu entrevistei atrás, tem muitos atores de teatro, músicos, e nada de pessoas ligadas à fé, a Deus e nem uma professora de música que começa a cantar depois. Está muito interessante, parece que vai ser uma conversa bem mais comportada do que a conversas passadas que eu tive aí com pessoas, bate-papo sobre gêneros e até gêneros que eu nem sabia que existiam, sabe? Descobri autogêneros por aí, é o pansexual e o fluido. Eu nunca tinha ouvido falar da minha vida, então eu aprendi com jovens, mas parece que essas jovens têm uma outra linha. Então eu vou administrar essa conversa da seguinte forma, eu vou falar agora sobre o que é música para você. Música para mim é, eu estudei muito harmonia, estudei muito harmonia, acorde de resolução, de tensão, até que chegou um momento da minha vida que eu comecei a querer descobrir uma linguagem pessoal na música, aí eu comecei a fazer não sei quantos acordes e tal e não sei o que, depois não, depois chegou um momento que eu falei, porra, tem alguma coisa na simplicidade de um acorde, então até hoje, música para mim é uma busca incansável de uma linguagem, eu quero ter uma linguagem própria, eu não quero imitar ninguém, eu não quero interpretar ninguém, eu sou um compositor que quer ter uma linguagem própria, e isso é muito, mas muito difícil, eu estou há 42 anos buscando esse troço e não consigo, até hoje não consegui, já fiz músicas tonais, atonais, ritmos diversos, ídolos como Hermeto Pascoal, Ravi Shankar, Egberto Gismonti, eu tenho, Pat Metheny, Pat Metheny, um guitarrista de jazz espetacular, Miles Davis, mas bicho, eu estou buscando esse troço e eu acho que na poesia eu consegui achar, recentemente, falei para a minha esposa, achei a minha linguagem na poesia, eu quero escrever poemas sobre palavras do cotidiano, se alguém for no dicionário, depois de ler minha poesia, eu vou ficar chateado, já na música, eu ainda estou em busca, eu estava tocando direto e parei, tem uns 60 dias que eu estou sem tocar, daqui a pouco eu volto e não paro de tocar mais, fico doido da cabeça aqui tocando e tudo, sempre em busca de uma linguagem, então a música, para mim, eu vou resumir em uma palavra, é um desafio, um desafio diário onde eu quero passar algo novo para o ouvinte e até hoje não descobri esse algo novo, agora eu passo a palavra para a nossa querida professora que eu nunca imaginei que seria uma professora, ela tem um aspecto de uma menina, de uma menina, sabe, ela é professora formada na universidade, você que está assistindo a partir de agora, curta essa pessoa chamada Juliana Cunha, que para mim tem um aspecto de uma menina, você está entendendo? então Juliana, a palavra contigo e eu espero que eu não tenha caído para vocês e que eu esteja bem aí com vocês, parece que eu estou bem com a Ellen, mas a Juliana travou para mim, então vamos ver, a Ellen não travou, a Ellen está ótima aqui no meu visual, vamos ver se a Juliana está me ouvindo, a palavra é da Juliana, parece que a Juliana... Estou lhe ouvindo, travei um pouquinho aqui na internet, Ah, perfeito, então vamos lá, vamos lá, então Juliana, a palavra é sua, o que é música para você? Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas está dando uma travada, tá? Mas eu acho que vai dar. Vamos lá, vamos ver como é que vai, mas vamos lá. Então, a minha experiência com música, ela vem desde muito pequena, de ouvir música, de sempre esteve muito no meu ambiente, eu tenho lembranças muito boas do meu avô cantando comigo, então música para mim algo que sempre esteve muito presente, mas nunca foi algo que eu vi, visse como profissão, digamos assim, até que chega para a minha profissão, então eu vou ter que quando eu começo a pensar sobre a música na minha vida, é do modo acadêmico e é um choque, é um choque muito grande e eu demorei muito a me entender dentro da universidade aquele mundo novo que era completamente diferente, de repente eu via vários acordes, eu via letras, números juntos, mas que aquilo não era matemática, era alguma coisa relacionada ao violão que eu não compreendia e eu não conseguia ficar dentro de sala de aula porque eu não entendia, então eu tive vários momentos a sós comigo dentro da universidade que eu saía de sala de aula que eu ficava fora, eu ia conversar com os meus amigos porque eu não conseguia entender, mas a pergunta é o que é música para a gente, para nós, o que é música para nós, o que é música para mim, eu também ainda estou nessa busca, na verdade eu estou me descobrindo dentro da música, eu não sei se foi eu que escolhi música ou se a música me escolheu de alguma forma e eu ainda estou descobrindo o meu caminho dentro, então, eu me entendi dentro da universidade como professora e umas musicais a diversidade que é a música e olha para a música como uma pluralidade enorme, né, então, o seu gosto musical é o seu gosto musical, eu tenho que te apresentar o mundo musical de uma forma sem dizer assim, não, está acabando, certo, sem dizer o que você gosta não é bom, né, tem que ter uma certa imparcialidade e agora que eu estou descobrindo esse lado de cantar as minhas próprias canções e eu estou me encantando comigo mesmo e com as minhas obras deste exato momento e a forma como ela chega para o público, então, música para mim no momento é um certo? Está indo? Perfeito, o final deu uma travadinha para mim, não sei para a Ellen, não, mas está indo, está indo, está bem legal, tá? Então, eu vou mexer um pouco antes de passar a palavra para a Ellen, a Juliana falou sobre a questão do gosto e de... São muito cortesas, meninas, então, você que adora uma farra comigo, palavrão e o cacete, eu vou dizer uma coisa, sofrência é uma merda, para mim, é uma verdadeira merda, música sertaneja é outra merda e funk é uma bosta, podre, você está entendendo? Então, eu vou passar agora a palavra para a Ellen e as meninas disseram, esse é doido, esse é doido da cabeça, meu Deus do céu, como é que ele fala essas coisas? Ellen, fala para mim o que é música para você. Música, para mim, era um mundo ao qual eu tinha medo de entrar por causa das minhas composições, que inclusive são sofrências também, mas é uma sofrência audível, não é, Juliana? É uma sofrência legal, como é que eu posso te dizer, homem? É uma sofrência com melodias mais inovadas, não é, Juliana? Dá para aguentar, dá para aguentar, eu lhe garanto que você vai, você vai aguentar, vai ouvir mais cinco vezes, você chora sorrindo, eu lhe garanto. Aí sim, a Juliana falou algo sobre, não, foi ela não, foi você mesmo, você falou algo sobre não se descobrir em relação à música, saber qual o estilo lançar, aquela coisa toda, era a mesma dúvida que eu tinha, justamente por causa das minhas letras muito românticas, daquela coisa toda, sabe? Aquela malemolência mais sofredorazinha, eu falei, cara, tenho que inovar isso aqui. Aí foi o que eu fiz, cara, mas eu não me encaixo com esses estilos que existe aí, forró, sertanejo, bababau, diabo, pá, eu vou jogar para o mundo ouvir aquilo que eu sou, é aquilo que está dentro de mim. Aí eu fiz uns acordezinhos básicos no violão, usei de técnica que eu não conheço quase nada, mas usei o que eu sabia, e lancei a caso e até hoje ninguém consegue definir que estilo é a caso. Eu digo que é uma coisa mais, uma coisa mais folk, um popzinho, uma nova MPB com folk, mais ou menos, né? Mas é algo bem gostosinho de ouvir, eu lhe garanto que você vai gostar, senhorito, você não vai achar enjulativa essa sofrência toda. e enfim, e é isso, não tive medo de lançar ela no mercado mesmo sem eu saber que ritmo era, o que que era aquilo, o que que não era, só foi e já era. Já tive muito medo, como eu falei, música pra mim era um mundo que eu tinha medo de entrar, mas hoje, não mais, entrei de cabeça, joguei tudo pra cima, joguei faculdade pra cima, saí de casa, 30 segundos e agora estou aqui. Perfeito. Uma coisa importante agora, uma questão pra se abordar chama popularidade. Vou falar sobre popularidade. Eu sou absolutamente impopular. A quantidade de visualizações das minhas músicas, tem uma que é 14 mil, mas é um erro, é um erro. A maioria das músicas minhas são poucas visualizações, muito poucas. Tem um texto que eu fiz sobre um grupo chamado A Engrenagem. A Engrenagem. Esse texto eu fiz e dizia esse grupo é muito estudioso e ele não pode tocar no Brasil, porque ele não terá sucesso no Brasil. Ele estudou muita harmonia, muita melodia, é um grupo difícil de se ouvir e não pode tocar no Brasil. Então, eu fui uma vez aplaudido por 600 pessoas. Aí eu falei pra minha mulher, minha música piorou. A minha música tá ruim. Você tá entendendo? Porque, porra, todo mundo me aplaudiu. Isso é muito ruim. Você entende? Na minha visão. Então, você que tá assistindo a partir de agora, dá uma voltada no vídeo, que você tem uma compositora aqui, Ellen Mesquita, que tem 10 mil visualizações. Sabe quantas eu tenho? Eu tenho 100. 100 e 150. Não tenho nada. Coisa nenhuma. Agora, quando eu toquei no festival de Montré, de festival de jazz Montré, eu fui considerado um excelente músico. Você entende? Muitos me consideram um grande músico em termos de harmonia. Eu não sou um solista. Então, uma coisa que eu queria dizer pra vocês sobre popularidade. Eu acho que a Juliana Cunha não será popular. Vou te dizer por quê. A música que eu ouvi da Juliana Cunha é uma música bem feita, elaborada. É uma música que tem dificuldades no Brasil em termos de audição. Na minha visão. Por isso que eu corri atrás dela. E eu acho que a Ellen Mesquita, se ela tem uma música com 10 mil visualizações, ela, sim, tem chance de viver no Brasil de música. Você entende? Porque popularidade, na minha visão, e aí a Ellen vai me dar o maior cacete ou a Juliana também, você entende? E o legal é isso pra você que tá assistindo? Imagine um homem de 60 anos pensar igual a pessoas jovens como Juliana e Ellen. Não pode ser. Então, popularidade no Brasil, pra mim, ela é sinônimo de falta de qualificação técnica na música. Técnica. Agora, gosto não se discute. Não se discute. Cada um tem seu gosto. E eu vejo, por exemplo, músicos muito populares no Brasil que são tecnicamente, tecnicamente, muito ruins. Pra terminar, o senhor Milton Nascimento, ele é muito pouco ouvido no Brasil. Ele fez uma live recente com 200 mil pessoas, não sei o quê, mas ele não é ouvido no Brasil. A venda de discos do Milton Nascimento é praticamente muito pequena. Já no Japão, ele é muito vendido. muito vendido na Europa e nos Estados Unidos. Então, eu queria passar a palavra pra pessoa mais popular, 10 mil visualizações, possivelmente você que tá assistindo esse programa, você vai gostar muito dela. E você vai odiar a minha música. Você tá entendendo? Isso é muito legal, esse bate-papo aqui. E a Ellen vai falar pra você sobre popularidade, como ela atingiu essa popularidade, de repente... Enfim, vamos ouvir a Ellen falar, tá? Ellen, você tem 3 minutos e 40 segundos, porque eu me excedi muito aqui, ó, me excedi pra caramba. Então, você pode falar à vontade, você é a mais popular daqui, arrebente. Vamos lá. Em relação à popularidade, como eu falei logo no início da entrevista, né? A cidade não sabia nem da minha existência, mas ok. assim, nem tudo depende de um produtor executivo, nem tudo depende de um artista. Eu acho que não adianta você ser um bom artista se você não tem um bom produtor executivo. Não adianta você ser um bom produtor executivo se não tem um artista ali que tá dando o gás o tempo todo, embora ele seja muito bom. Entende? Acho que as duas coisas casam e faz o trabalho acontecer. por exemplo, eu tenho um amigo que ele é produtor musical e eu mostrei minha música pra ele e ele falou, olha, vamos fazer essa produção aqui, instrumentar essa tua música, vamos mixar, vamos fazer bababá, vamos tornar ela algo comercial. Aí eu, beleza, eu não entendi nada disso, é uma só vai, tu entende aí, eu não sei de nada, eu não entendo de técnica, eu não sei nem como é que uso um diafagma direito, meu Deus. Mas vamos, vamos nessa, aí beleza, cantei, mostrei como é que eu queria a melodia e tal, os acordes, aí ele foi, fez a produção de áudio e assim, tudo casou, entende? Tudo casou e o meu amigo, que é o meu empresário atualmente, me ajudou nas divulgações em mídia, ele trabalha com, fazendo artes, né, de marketing, fez umas artes minhas e a gente começou a divulgar no Instagram e eu começava a pedir pra galera, não, tu pode compartilhar essa música nos teus stories pra ajudar a mais pessoas a verem minha música, eu sou nova nisso, então eu não sei como é que faz e tal, e foi assim, eu tinha, na época, eu me lembro que eu tinha 600 e poucos seguidores no Instagram, hoje eu tô com quase 3 mil seguidores, é pouco, eu acho pouco, eu acho pouco, mas enfim, a cidade aqui é pequena, né, tá evoluindo aos poucos e tal, não sou conhecida por muita, muita gente, pela cidade sim, mas afora não, então essa é a minha limitação, porque eu acredito que, acredito não, tenho certeza que eu tenho que atingir o público lá fora, quem sobrar já tá, já tá ok, e é isso, sabe, você pedir pessoas pra te ajudarem a divulgar, você pedir a pessoas pra te darem uma força pra que outros te conheçam, sabe, eu acho que o ser humano, ele não é sozinho, entendeu, eu dependo de um produtor musical pra ele produzir minha música e eu conseguir lançar uma música de qualidade no Spotify, no YouTube, eu preciso de um videomaker que faça toda a produção de audiovisual pra mim, pra mim subir no YouTube, ou seja, um dependendo do outro, sabe, se você quiser fazer tudo sozinho, pode dar certo, sim, mas também tem a chance de não dar certo, e eu acredito que você usar as ferramentas certas, as ferramentas são que as pessoas certas, é o que ajuda, porque tipo, eu era um liso, hã? Acabou? 30 segundos. Tá, eu era o que? Uma lisa, lascada do bolso, meu Deus, e aí fizeram a música pra mim quase de graça, pediram pra mim cantar, gostaram da música, só cantei, a pessoa gravou, fez o clipe, e é isso, cara, eu acho que você pedir ajuda não custa nada, o não você já nasce com ele, você tem que ir em busca do sim, se levar outro não, foi só mais um não, vida que segue, vai em busca de ajuda em outro lugar, e é isso, vai pedindo ajuda. Olha, você que é um jovem compositor ou cantor, assista esse programa, inscreva-se aí no canal, clique no sininho, nós temos uma pessoa aqui que teve 10 mil visualizações no YouTube, é muito importante, deu um depoimento há pouco, muito bacana, sobre popularidade, então vale a pena você assistir. Agora, vamos ver o que é a Juliana Cunha, que é professora de música, o que ela tem a dizer sobre como é que você atinge a popularidade de uma música, e Juliana, eu queria que você falasse sobre técnica e popularidade, se caminham juntos ou separados. muito bem. Então, eu que estou começando agora, eu não sou popular, não era, até lançar a minha primeira música, a produção mesmo, né, eu fiz faculdade de música e tudo, sou professora de música, mas o popular que eu digo é, tipo, a Ellen e eu, popular, certo? Porque é uma coisa que eu consigo atingir um público que eu não atingi antes. Esse público que está chegando novo no meu Instagram, que é o meu principal meio de chegar nas pessoas, tem gente chegando nova e eu fico, eu já fico assim, meu Deus, sério isso, como assim? Como assim? Até outro dia eu tinha 1.200, agora tem 1.600, eu estou, socorro Deus. E isso veio depois que eu lancei a primeira música produzida, que foi A Fingindo Paz. E essa música, ela veio no mesmo esquema que a da Ellen. Eu tenho um amigo, que ele é produtor, ele produz música e eu mostrei minha música para ele, como um amigo, ali na amizade, fiz uma canção, vou te mostrar. E ele disse, Juliana, vamos produzir essa música. Desta forma. E, então, foi, ele fez o arranjo, a gente fez algumas mudanças, o que era que eu tinha da música? Eu tinha os acordes e eu tinha a melodia e na minha cabeça eu tinha a vibe que eu queria a música. Só isso. Mostrei para ele, ele foi fazendo os arranjos, colocando instrumentos, a gente foi moldando, podando ali o que ele mostrava. Gravamos alguns instrumentos com a ajuda de amigos, né? Amizade, na amizade, completamente na amizade. E a música saiu. E eu fiquei, tá bom, eu estou com uma música, o que é que eu faço agora, Jesus? Eu demorei um ano para postar essa música. Essa música, ela estava pronta em junho do ano passado. eu vim postar ela agora. Por que, Juliana? Você sabia que a quarentena ia chegar e a galera ia estar todo mundo fingindo paz? Não. Simplesmente porque eu tinha muito medo. Muito medo. Eu ficava, gente, beleza, eu estou com a música. E agora? Qual é o melhor momento para lançar? Como é que eu vou lançar? Como é que eu vou fazer chegar nas pessoas? Eu tinha essa preocupação de fazer chegar nas pessoas. porque muita gente não tem acesso a esse trabalho que a gente faz, que a gente está começando agora. Às vezes, não é porque não quer, é porque não chega. Eu estava, eu estava até mesmo falando ontem no meu Instagram sobre uma música que eu ouvia, que eu coloquei para as pessoas, o enquete. 30 segundos. Quem conhece? Beleza, rapidinho. E aí, a maioria não conhecia. E eu fiquei, gente, como assim? Mas é normal. A gente é bombardeado de músicas, bombardeado de informações, mas, e aquelas coisas, elas vão apagando algumas. Então, se eu e a Ellen, que estamos começando agora, não estiver, ei, eu estou aqui, me ajuda. Ei, posta aqui, divulga aqui para mim. As pessoas não conhecem, mas quando elas começam a conhecer que é algo diferente, nossa música é algo diferente, e querendo ou não, as pessoas, elas estão buscando algo diferente. Porque é tudo muito igual. Elas só precisam escutar e ir se adaptando. Porque, às vezes, é um pouco difícil de digerir. Mas, se a pessoa der realmente a oportunidade, pô, diferente, essa letra fala disso. Massa. Aos poucos, a gente vai chegando nessa popularidade que a gente almeja. Mas é desse jeito. Ei! Olha só, é interessante, eu escutei a Juliana e amei. É um trabalho sério, é um trabalho de harmonia muito sério, você entende? E eu acho e digo nessa entrevista que a Juliana não será popular no Brasil, no Brasil, mas no exterior, não sei, no Canadá, na Europa. Eu acho que a Juliana tem chance de vir e entrar para o mercado internacional, devagar, porque ela faz uma linha de trabalho musical muito interessante, o que me despertou a convidar para essa entrevista. Agora eu queria perguntar para vocês, vamos sair um pouco do assunto da música, porque eu acho que a gente já dissecou esse tema durante uns 30 minutos, então a gente vai perguntar sobre economia. Eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre economia. O que eu entendo de economia? Vou marcar dois minutos para mim. Eu leio muito, eu leio a mídia, eu assisto telejornais, a partir das 11 da noite, porque eu fico acordado até 3 da manhã escrevendo muito e tal, e eu acho que todo artista, todo músico, todo artista de teatro, poeta, artista plástico, tem que entender do mercado, o mercado no qual ele atua. Se ele quer vender um trabalho e ele quer ser popular, parece que a Ellen Mesquita teve uma experiência com um produtor, onde ele disse assim, olha, vamos popularizar a sua canção, vamos vender e tal, não sei se ela, salvo engano, ela teve essa experiência. E aí ele tem que seguir uma linha. Olha, vou te dar um exemplo simples. O Roberto Carlos, todo final de ano, ele faz um show, aí ele se apresenta, aí ele pega uma rosa, aí joga para a plateia. Ele faz isso há quanto tempo? 40 anos. Mesma coisa, ele joga a rosa, aí aquelas pessoas que admiram o Roberto Carlos ficam chorando e todo mundo fica feliz e tal, não sei o quê. Existe uma linha de ação na música para você ganhar dinheiro. Eu, como eu era funcionário público, funcionário público federal, tinha uma renda alta, comprava violões e tudo, eu nunca segui linha nenhuma na música, eu sabia que eu não ia estourar na música. Eu conversei com o Renatinho e o Renatinho me dizia assim, eu vou estourar na música, vou estourar porque eu preciso e um grande letrista, Renato Russo é um letrista incomensurável, você entende? Então, eu queria perguntar para a Juliana e Ellen se elas leem um pouco sobre a economia na área musical, que é a área que elas atuam, são jovens, de repente querem viver disso, aparece que a Juliana é professora, então ela já tem uma rentabilidade, não sei bem, mas a Ellen não, ela não quer viver de música e está a mil por hora e eu acho que ela tem que entender do mercado fonográfico, se ela quer agir no Brasil, ela vai atuar no Brasil. Parece que uma cantora, esqueço o nome dela, é famosa pra cacete aí, ela é a produtora dela, ela sabe o mercado dela, ela é famosíssima aí, sabe? Eu não sei o nome dela porque eu ouço mais jazz, então eu estou meio perdido com relação às pessoas mais famosas. Então eu queria saber de vocês, se vocês entendem, sobre economia pra área musical e vou começar com a pessoa mais popular, a pessoa que está querendo viver de música, que está a mil por hora, que quer estourar, que quer viver disso, mas que acha também que a fé, a fé é que levou ela a ter uma grande magia na música, ela falou isso na entrevista. Ellen, fala pra mim sobre economia na área musical. Vamos nessa. economia. Economia. Eu te confesso que eu sou um tanto leiga com relação a esse assunto, mas que eu comecei a estudar isso mais a fundo porque, como eu te disse, eu tenho um amigo que me produz, então ele cuida de toda essa parte pra mim, a gente sempre senta, lança ideias, e toda a parte econômica é com ele. porém, estou começando a estudar mais agora, essa questão fonográfica e tal, e pra que futuramente eu mesma possa me produzir, nesse objetivo. Ah, tá, mas aí tu falou sobre deixar, falou que o teu produtor musical, que já é outro, outro produtor, aí tu falou, ele falou sobre deixar a música comercial e que não sei o quê, tá, é uma jogada que ele usa, né, de produção pra fazer a música ser audível pra todas as pessoas de vários gostos musicais. Depois eu vou te passar o link do YouTube da música a caso pra tu entender o que eu tô querendo te dizer. É uma música que qualquer pessoa, uma pessoa que gosta só de forró, ela consegue escutar a caso. Então, eu gosto de música assim, as minhas músicas são todas assim. Como é que eu trabalho em relação às minhas músicas pra conseguir um retorno de um público a ponto de uma casa de show, contratar meu trabalho pra me remunerar, me dar cachê, aquela coisa toda já que eu quero viver de música? Eu sigo as lógicas da composição, o que eu tô querendo te dizer com isso? Ah, como é que eu vou fazer com essa letra aqui pra pessoa conseguir entender e gostar dessa música? qual melodia eu vou usar pra essa letra aqui? É qualquer uma? Ah, que acorde eu coloco aqui na hora que eu for passar de uma palavra pra outra? Ah, vou botar um mi, ah, vou botar um sol e um ré, ah, vou botar não sei o que, essas coisas assim, sabe? Eu gosto muito de música que tem crescente. E, enfim, eu não sei, é coisa que vem na minha cabeça, vem na minha cabeça e eu só jogo, sabe? Eu nunca fui muito estudar sobre técnica, eu tô começando a estudar mais agora, depois que o negócio tá crescendo. E é isso, eu pego o que tá aqui e aqui jogo pra fora. Perfeito, Ellen. Olha, vale a pena você assistir essa entrevista, inscreva-se no canal, ative o sininho, tem uma pessoa, Ellen Mesquita, que representa uma música mais ouvida do que eu e a Juliana. Eu sou muito pouco ouvido, nossa, quase ninguém me ouve, entendeu? Então, assim, curta essa entrevista, tá muito importante e interessante. Juliana, economia, como a gente vai ganhar dinheiro, né, com música, enfim? Eu não faço ideia. Assim, eu já, eu sou professora, eu tenho um emprego, né, eu trabalho como professora em uma prefeitura de uma cidade próxima, de Morrinhos, aqui no Ceará. Então, por enquanto, essa é a minha estabilidade, né? Então, querendo ou não, eu trabalho de música, eu vivo de música, pra quem achou que eu fazendo uma faculdade de música também, eu iria passar fome, não estou passando fome, estou fazendo meu trabalho, tá tudo ok. Mas aí, entrar, eu estou entrando agora neste mundo, né, mesmo, e eu tô muito, assim, deslumbrada, conhecendo, olhando tudo, olhando todos, sem entender muito, igual quando eu entrei na faculdade, sem entender muito bem o que é que está acontecendo, porém, atenta. E a minha música, Fingindo Paz, foi uma coisa que um amigo meu ressaltou, eu sempre recebo feedbacks, né, as pessoas sempre me dão, e eu sempre fico muito, mas quanto à comercialização, dela, e eu fiquei assim, tudo bem, eu sei, eu sei, mas ao mesmo tempo eu fico assim, poxa, por que não, né, é aquele desejo, mas ao mesmo tempo de saber, né, que as pessoas, talvez, para entender aquela música, elas têm que, eu tenho que prestar um pouco mais de atenção, tenho que ignorar um pouco mais as viradas e um pouco mais instrumental e, sei lá, entrar mais na letra, porque se você for prestar atenção na letra, eu acho que... 30 segundos. Pega. Porém, no geral, no geral, ela traz... ... ... ... ... Está falhando um pouco para mim. E eu fui... Voltou. E era de músicas que uma amiga minha me perguntou recentemente, Juliana, como é que você vai fazer para continuar na sua linha musical e ao mesmo tempo comercializar a sua música? E aí eu fiquei, não faço ideia. Mas, é aquele negócio de insistir, sabe? Porque se eu escuto o tipo de música que eu escuto, então tem gente que escuta o tipo de música que eu faço também. Mas, onde estão essas pessoas? Como chegar nelas? Estou descobrindo. Terei descobrir. Muito legal. Eu tenho duas pessoas bem diferentes na área musical e de um velho, um coroaço, um velho ultrapassado, lascado, que não ficou famoso, está em final de carreira, está em precadência, está certo? Mas, estamos a mil aqui. Agora eu vou falar de um assunto que no mínimo elas vão achar chato, mas é interessante falar nesse assunto, vamos ver a percepção delas sobre esse tema. Chama-se política. Política. Eu vou dizer para vocês o que é para mim a política. Eu assessorei durante 40 anos senadores de direita, esquerda, meio, centro, em cima, embaixo, vai, vem, todos almejam o poder para poder implementar suas ideias. Na mídia, na mídia brasileira, Rede Globo, por aí vai, os senadores que são divulgados são aqueles que têm problemas de corrupção, são aqueles que brigaram, são aqueles que, sei lá, têm algum problema, gritaram com outro e fizeram alguma coisa danada. os senadores corretos que não têm problema algum, você nunca vai ouvir falar neles. São 81. Você vai ouvir sempre falar de 11, mas você não ouve falar de 70. Por quê? Porque eles têm uma vida diferenciada. Você está entendendo? Eles não são, não têm problema, sabe? Então, para que falar nesse cara se o cara está cumprindo corretamente a sua função de político? Então, eu queria saber, agora, Mikalo, sabe? Digo para você, se você acha que todos os políticos não prestam, como é uma linha nesse país de pensar isso, leia sobre aquele político que você pretende votar, ou mulher, ou homem, ou o que for, que às vezes essa pessoa tem uma plataforma muito interessante e não é famoso, e não é falado, porque ele é sério. Você está entendendo? Porque é uma pessoa que não fez nada errado. Então, como é que ele vai virar notícia? Não tem como virar notícia. Você está entendendo? Então, eu passo a palavra para falar sobre política. Eu vou começar com a nossa professora que trabalha numa prefeitura, parece, segundo ela falou. Ou seja, é uma coisa interessante para informar para a nossa querida professora e para a Helen Mesquita. Existe no currículo escolar uma cadeira chamada Música e a aprovação dessa lei nacional. Você sabe de quem é essa lei? É de uma senadora chamada Rosiana Sarney. Sarney, olha. Você entende? Olha que interessante. Todo mundo não fala super mal de Sarney, de tudo. Rosiana Sarney aprovou uma lei no currículo escolar, que eu não sei se é ensino médio, acho que a Juliana que é professora sabe mais do que eu. Na minha época era científico, era um monte de outras coisas. Rosiana aprovou e aí abriu o mercado. Abriu o mercado para professores, para pessoas formadas em música. Então, eu queria passar a palavra para a Juliana para falar sobre política. Juliana. Muito bem. Vamos lá falar sobre política. Complicado. Porque, assim, o que a gente tem é o que a gente recebe, né? Só dor de cabeça que a Juliana a gente recebe. Só dor de cabeça que a gente recebe. E, às vezes, a gente procura até se abster um pouco das notícias e de tudo para não ter dor de cabeça. e aí eu não sei se a gente faz certo, se a gente faz errado ou, às vezes, a gente está esperando aquela notícia. Pô, chegou alguém diferente. Pô, chegou alguém diferente. E aí, vamos ver o que está acontecendo. Só que esse alguém diferente parece que nunca chega. Parece que é todo mundo muito igual. Então, eu olho para um lado, tem uma pessoa com umas ideias, do outro lado tem uma pessoa com umas ideias diferentes, mas a impressão é de que tudo está muito interligado e a gente não sabe em quem confiar. Aqui, nós temos a situação a nível de Brasil, nós temos a situação a nível de Estado, nós temos a situação a nível de município. Então, agora, nós vamos ter as eleições no município e eu vendo aqui a situação do meu município, eu vejo muitas pessoas novas, pessoas que eu conheço, inclusive, que eu via esse desejo de mudar, essa criticidade. Você vê uma pessoa que está sempre porra, notando, né? Que não está, não está, não vai ali na linha e agora essas pessoas estão tendo a oportunidade de mostrar os seus ideais, de mostrar as suas ideias e nós estamos aqui na expectativa para ver como as pessoas vão receber, né? Porque aqui no município essa questão da política ela vista como poder, né? Então, a briga não é se a pessoa tem ideias melhores, a briga não é se a pessoa tem uma índole boa, a pessoa é se a ideia, né? A briga é se a gente vai ganhar, não importa, a gente vai ganhar, é isso, o importante é você vai votar no partido que vai ganhar e é isso, já está bom para você, é mais ou menos assim. Então, estamos aqui na expectativa para saber como irão acontecer. Perfeitamente, eu leio uma informação para você, existe um Estado no Brasil chama-se Rio Grande do Sul, onde a reeleição é muito difícil, um governador para ser reeleito no Rio Grande do Sul é extremamente difícil e um prefeito também e existe um senador chamado Paulo Paim que tem um prédio que administra o mandato dele. Existem também quatro deputadas, desculpe, a cadeira é uma só, mas quatro mulheres foram eleitas para essa cadeira e elas se revezam. É um mandato que chama-se mandato corporativo, só que uma delas só teve um nome na eleição, mas ela deixa de ser a deputada, passa para outra, são quatro mulheres jovens que iniciaram essa linha de ação, me parece que elas são de Pernambuco, é importante informar isso para você que está assistindo essa entrevista e as pessoas que eu estou entrevistando são do, salvo engano, são do Ceará, então avalie aí outras respostas de outras regiões do Brasil, é muito interessante você fazer essa compilação. Agora eu passo a palavra para a Ellen Mesquita e vamos ver o que ela tem a dizer sobre política. em poucas palavras sobre esse assunto, mas política para mim significa promessas não cumpridas, não generalizando para todos os políticos, porque eu conheço políticos que são muito de boa, agora pelo que a gente vê, o que está nítido para nós todos, política para mim é promessa não cumprida, é apenas mais um cargo, é mais uma profissão para ganhar dinheiro, é muito difícil você ver um político hoje ser promovido com aquelas ideias, sabe, de fazer a coisa acontecer mesmo, chega com as promessas, mas não cumpre e é muito comum de ver um político que está entrando agora, é muito comum de ver, não, de ouvir dele o que, ah, eu entrei na política só para ganhar dinheiro, para dar uma estabilidade melhor para a família, não estou dizendo que está errado, mas quando você escuta falar de política, sabe, você automaticamente vem na sua cabeça aquela esperança de uma organização no país, sabe, porra, quem que vai sentar no trono do país, poxa, será que vai dar jeito para tal situação, será que a economia vai melhorar, será que a educação vai melhorar, aí quando você vai estudar, umas paradas lá de não sei o que, que ganhou mais de milhões, porque sentou na cadeira tal, porque ocupou o cargo tal, tá, mas, certo, aí ele ganhou não sei quantos mil num terno e tá, esses não sei quantos mil aí lá na saúde, não tá, por que que não foi para lá, por que que não foi para a educação, ah, por que que a cultura é tão desvalorizada, por que que eles não pegam essa ruma de dinheiro aí e investem na cultura, entende, porque a cultura ensina, querida, a cultura é educação, o que seria de nós sem a cultura, e a cultura é o segmento praticamente, praticamente não, é, para mim é, é o segmento mais desvalorizado que existe, é o segmento mais desvalorizado que existe, porque você chega no, tá, você chega no lugar para cantar, ah, eu vou te pagar 150 reais a hora para tu cantar, poxa, 150 reais, tu investiu o que, 1.500 para gravar uma música para tu ganhar por uma hora 150 reais, para tu pagar o teu trio inteiro com 150 reais, enfim, ah, cara, misturou muita coisa, muita coisa, a política hoje não está dando exemplo não, bebê, não está, olha só, falta de cabeça, uma informação importante, super importante que a Ellen passa para nós, tantos governos de esquerda, direita, qualquer um deles, a primeira verba que é retirada para outras, outras áreas é a cultural, isso é muito importante que a Ellen falou, sabe, isso existe em comprovações sobre isso, tá, agora existem governos que tiram mais verba da área cultural e outros menos, outros menos, outros ainda tem um certo apoio à área cultural, mesmo que pequeno, então a resposta da Ellen é muito correta em todos os aspectos, com relação à cultura e educação, educação, você vê que o salário de um professor no Brasil é zero, zero, é um negócio muito ruim, por quê? Porque é exatamente o que a Ellen falou, se você der dinheiro para a cultura e educação, aí pode acontecer uma revolução, você está entendendo? O negócio anda, eles têm medo que o negócio ande, isso, entendeu? Eles têm medo que o negócio ande, que esse negócio andar queimando é a gente, não é eles, eles têm medo. Obrigado pela resposta, a Ellen arrasou. Agora eu vou passar a palavra, porque eu tenho que falar sobre esse tema, que é, em diversas regiões brasileiras, hoje eu entrevistei escritoras portuguesas e falei, fiz essa mesma pergunta, então vou marcar meu tempo, o respeito à mulher no Brasil. Na entrevista que eu fiz hoje, as escritoras portuguesas disseram o seguinte, que em Portugal, a mulher é respeitada e ela se dá o respeito, e ela é valorizada, porque ela se posiciona e existe uma coisa naquele país que é educação, as pessoas são educadas, então eles curtem e sabem valorizar o sexo feminino e as mulheres se autovalorizam. Eu trabalhei, eu fui assessor de uma senadora chamada Lídice da Mata, onde uma das plataformas dela era a defesa à mulher e ela constatou, ela é da Bahia, da Bahia, que músicas da Bahia, muitas músicas carnavalescas da Bahia, desvalorizam o sexo feminino, então ela conseguiu, junto com vários políticos da Bahia, aprovar uma lei onde verba pública não iria para patrocinar grupos musicais que teriam letras de dançar na boquinha da garrafa ou sei lá, qualquer coisa nessa linha. Então, é muito importante o seguinte, no Brasil, eu tenho três filhas, tudo na minha vida é mulher, só agir em torno de mulher, então no Brasil eu sinto que a mulher, ela precisa ser mais valorizada em diversas regiões, mais respeitada, enfim, eu acho que tem um paralelo com a Europa que é muito diferente. Então, eu queria saber agora a opinião da Juliana, fica aqui dentro do tempo de dois minutos, ainda bem, a opinião da Juliana sobre o respeito à mulher no Brasil e na sua região. Estamos lutando por ele, ser mulher é uma luta diária, em todos os aspectos, em todas as profissões. Real. mesmo. E é isso, é ao andar na rua, no caso de nós músicos, é ao tocar os nossos instrumentos, é ao soltar as nossas vozes, porque nós somos muito subestimadas, mesmo, mesmo. Na academia, na universidade, eu vi muito isso de instrumentistas, pessoas chegarem, comentarem em rodas de conversa que mulher não toca bem, que mulher não canta bem, que mulher não compõe bem, enfim. E estamos em um processo de descobrir essas mulheres, cadê as mulheres, cadê as compositoras, cadê as cantoras. Estão acontecendo, estou, tenho duas amigas que estão em uns processos bem bacanas, uma delas é a Laídia, vou falar o nome, porque ela está com um projeto chamado Desvaeradas, e que procura as mulheres no choro. O choro, que é um gênero musical brasileiro, genuinamente brasileiro. Deu uma falhadinha agora. Voltou, voltou. A gente conhece, e esse projeto sempre no choro, e também estou com Simone Souza, que também é cantora, compositora, e também está fazendo um trabalho com mulheres compositoras, lá no Instagram delas, lá no Instagram, e é um trabalho bem massa. 30 segundos. Deu uma falhadinha de novo. É basicamente isso. Nós precisamos, voltando, precisamos ser mais respeitadas em todos os aspectos, em tudo, tudo, absolutamente tudo. Ser mulher, está fazendo o meu trabalho, eu estou fazendo o meu trabalho. Tranquila, se você quer dar uma dica, você dá, mas você não subestima o meu trabalho, você não diz que eu sou menor por ser mulher, mesmo que sem querer, sem querer, às vezes. Mas é isso, ser mulher é uma luta diária. Olha, a gente, com essa resposta da Juliana, a gente já convida as mulheres que fazem parte do projeto Salvo Engano, porque eu já estou meio veinho, chama-se Desvairadas, que é as mulheres no choro, né? Isso. É, queremos convidar, queremos entrevistar essas mulheres dessa área, dessa linha de música instrumental, genuinamente brasileira, e também música cantada, tem algumas letras e tal, parabéns para esse trabalho das Desvairadas. Me mandarei. Agora vamos lá para a Ellen Mesquita, que faz música autoral, que está aí arrebentando, popular. Então, respeito à mulher, à mulher musicista, à mulher que faz música, cantora, enfim. mulher, cantora ou não cantora, mulher, mulher, e nós estamos finalmente conseguindo nosso espaço aos poucos. Não conseguimos ainda porque as outras partes não, como é que eu posso dizer, não se conformam, com mulheres erguendo suas mãos, gritando com voz altiva para conseguir o seu espaço, porque há tempos atrás a mulher não era vista, ela não podia ser considerada como algo, como é que eu posso dizer, algo de valor, sabe, em relação a mostrar um trabalho, sempre era a prioridade do homem. Mas, enfim, é uma luta constante, é uma luta diária, não como profissional, mas por ser mulher, só por ser mulher, você já já está em uma luta constante e eu acho que eu entendi um pouquinho sobre o que tu falou, sobre não gostar muito de um certo segmento musical, que eu não vou dizer qual aqui, mas eu acho que eu peguei a referência quando você falou que gosta de tudo relacionado a respeito com a mulher, né? Infelizmente, existem músicas que vulgarizam a mulher, que sexualizam demais, falar da mulher não da forma que ela é, mas o que ela tem, o que ela tem no corpinho dela, sabe? E, assim, eu acho isso muito ruim, já sofri demais, meu psicológico já foi muito abalado com isso. 30 segundos. E, assim, cara, seria um sonho para mim conseguir ver as pessoas enxergando a mulher, tanto de maneira profissional como humana, enxergando a mulher conforme ela é, e não o que ela tem, sabe? Aquela coisa da igualdade. Enfim. Perfeito. Olha só, muito importante as respostas aqui, fica de olho. Ellen Mesquita, Juliana Cunha, uma entrevista sensacional, fica de olho no que elas estão falando aí. Existe um filme chama-se Betty Davis, que foi esposa de Miles Davis. Esse filme vale muito ver, onde ela relata agressões do Miles e tal, e ela era uma cantora de um outro gênero que não era o jazz, e como ela parou, ela estava fazendo o maior sucesso e parou de cantar exatamente por uma pressão extrema em cima dela. Esse filme, eu não sei como é que vocês teriam acesso, mas ele está num canal da NET TV chamado Filos, mas infelizmente parece que tem que ser pago, eu não sei se vocês conseguiriam, eu acho que a Juliana e a Ellen deveriam assistir para que elas nunca se calem e nunca deixem ninguém calar elas, elas têm que agir e atuar. Bom, agora eu vou falar de um assunto que é o seguinte, está dando uma hora já e pouco, não, quase uma hora de entrevista, então eu vou deixar para a Ellen Mesquita e Juliana Cunha falarem livremente sobre o que elas desejarem, às vezes elas queriam falar de um assunto que eu não perguntei, enfim, elas querem falar de uma coisa, eu vou marcar o meu tempo e elas vão ter quatro minutos para falar o que elas desejarem, não sei o que elas querem falar, está certo? Então, é o meu tempo, eu não vou usar os quatro minutos, eu poderia declamar um poema aqui, eu poderia pegar o violão e tocar e você teria uma captação sonora péssima, porque eu estou transmitindo através do meu notebook, eu prefiro, hoje eu estava pensando que eu tenho que incrementar nas matérias do Cultura Alternativa músicas feitas para meus entrevistados, então talvez eu comece com essas duas joias raras da música brasileira, Juliana Cunha e Ellen Mesquita, eu vou fazer uma música para elas, quem sabe, porque eu faço música com muita facilidade e vou fazer, vou ali botar uns dez acordes em cima da música, fazer a maior farra para que elas se encantem ou não com minha música, porque como eu tento fazer essa coisa muito elaborada, às vezes as pessoas não gostam, não gostam mesmo, você está entendendo? Então, eu espero encantá-las com uma música, espero de novo voltar a tocar depois desses dias parados, porque aqui está tendo uma reforma na área de engenharia civil e eu fiquei muito desgastado com essa reforma e foi muito complicado. Eu só queria agradecer, agradecer a Ellen Mesquita que está com um sucesso tremendo, eu espero que ela vença na música, ela merece, ela talvez consiga traduzir na música aquilo que você quer dizer e você não consegue dizer e a Ellen diz, e aí você vai se encantar pela música dela, e sabe quando a música dela vai ser maior? quando a música dela você considerar sua, na hora que você achar, olha, essa música é da Ellen, falou tudo que eu queria falar, aí você vai ficar doido pela Ellen, você vai assistir tudo da Ellen, você vai ter a Ellen, você vai ser fã da Ellen, quando você colocar a música dela dentro da sua vida diária e segundo eu ouvi, a Ellen parece que tem uma popularidade muito grande, eu vou assistir a música que ela vai me mandar a linha do YouTube e vou comentar com ela, vou comentar com ela, vai ser uma delícia esse papo. Juliana Cunha, eu quero agradecer muito a você e pedir a você que me insira, insira o Cultura Alternativa em movimentos como Desvairadas, em movimentos que você conheça os músicos que estão fazendo esse trabalho, X, Y, Z, e não insira homens também, por exemplo, se a pessoa for transexual, for gay, for tudo, insira, o que importa é a música da pessoa, é o trabalho musical, é a linha musical, é tudo isso. Eu quero agradecer de forma honrada, me sinto honrado em ter conversado com Ellen Mesquita e Juliana Cunha nesta noite do dia 29 de julho e eu espero publicar essa matéria até o dia, até 2 de agosto, por aí, porque eu estou com um monte de matéria para publicar e olha, vou fazer uma fofoca, fazer uma fofoca final. Eu sou um fofoqueiro, todo jornalista é fofoqueiro e eu adorei quando a Ellen Mesquita, depois ela vai rever no vídeo, ela falou no final de um depoimento dela, acho que foi sobre política, ela falou assim, bebê, bebê, política, aí eu me senti um bebê, porra, eu com 60 anos falei assim, porra, finalmente eu fui chamado de bebê, adorei de primeira. Olha, que delícia conversar com essas meninas maravilhosas. Agora a palavra é da Ellen Mesquita, vamos deixar a Juliana por último, porque a Juliana foi a conexão entre nós, então vamos deixar ela para falar por último, espero que ela não tenha congelado, não tenha caído a web, porque eu estou curtindo a Ellen se balançando ali na cama e a Juliana às vezes para, volta, para, volta. Então, Ellen, a palavra é sua para você falar o que você quiser. Quatro minutos. Eu gostaria dessas minhas palavras finais utilizarem elas para incentivar pessoas que têm música autoral e morre, 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 morre de vergonha de mostrar para o mundo. Cara, não tenha medo, se você tem música, mostre para uma pessoa que tem muito conhecimento em música, mostre para uma pessoa que não tem nada de conhecimento em música, porque é do pequeno que você começa, não adianta você querer começar daqui, sendo que você está bem aqui, não tem como, como é que você vai subir para chegar aqui se você está aqui? Você tem que começar devagarzinho, começa do pequeno para chegar no grande, certo? E assim, não tem vergonha, sempre que você escutar falar, ah, essa música não vai vender, ah, essa música não dá certo, ah, não sei o que, já sofri também, por incrível que pareça. Pessoas já chegaram para mim com a justificativa de que por eu ser gay, ou ela encerguei, para mim conseguir oportunidade seria mais difícil. Pessoas não queriam, não iriam me ouvir por causa do preconceito e tal, eu falei, cara, pelo amor de Deus, isso no mundo da música não existe, velho, pelo amor de Deus. Aí eu ri, com isso eu não fiquei triste, mas você escuta de tudo, sabe, o que eu estou querendo dizer com isso, é que você escuta de tudo, você escuta que você vai passar fome, você escuta que você não vai ser ouvida porque você é lésbica, porque você é gay, ou porque você é trans, eu já passei por isso, e tipo, cara, tudo vai vir para cooperar para o seu mal também, tá? Não existe só aquela história, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que buscam e não sei o que, não sei o que, não, meu filho, não, 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 cancela isso aí, tá? Tem coisa que vem para cooperar para o teu mal, só que aí, depende de você, certo? Então, por experiência própria, não tenha vergonha, vence seus medos, isso serve para você também, viu, senhorito, você que está aqui, nos entrevistando, viu, conheço vários empresários que começaram a carreira a partir dos 50, 60 anos, tá? E você que se espelha muito em exemplos internacionais, estude sobre vidas de empresários aí, mesmo não sendo de música, e da música também, que nós temos alguns exemplos, e é isso, desistam não, e olha o Chororô, Chororô já baixa as minhas músicas, e escutem elas. Olha aí que maravilha, eu fui chamado de bebê e de senhorito, fico encantado, estou me encantando, e outra coisa importante, essa questão de ser gay, não vai ser, não vai ser famoso, não sei o que, que besteira, olha, a maioria dos jovens que eu tenho entrevistado hoje, grande parte, na área artística, são pessoas que são gays, trans, outro dia, eu entrevistei uma pessoa que tinha falado de um gênero que eu nunca soube, fluido, fluido, ela é gay, e ao mesmo tempo é trans, e depois é homem, e depois é mulher, e depois é isso, e depois é aquilo, eu nunca tinha ouvido falar nessa, e eu, numa entrevista, acho que foi hoje à tarde, não, foi ontem à noite, eu acho que foi ontem à noite, eu falei, eu estou embaixo, eu estou embaixo, por quê? Porque eu sou hétero, então quem é hétero, hoje não tem notícia sobre hétero, não tem coisa nenhuma sobre hétero, não tem pauta sobre hétero, sabe? Amei esse bate-papo, eu devia ter perguntado sobre gêneros, não perguntei, então Juliana Cunha, fala para nós, quatro minutos, o que você quiser. Ô Juliana, parece que falhou, voltou, vai. Eu quero agradecer de novo, menino, mas sim, falhou um pouco, Nath, eu vou te contar, mas eu quero, eu vou de novo, estão me ouvindo? Estamos agora, daqui a pouco parece que falha, mas eu estou vendo a Helen direitinho. Vou falar devagar, sim, quando eu recebi o seu convite da entrevista, foi de primeiro momento um choque, porque eu realmente não imaginava, eu fiquei, meu Deus do céu, o que que está acontecendo na vida desse ser humano que acabou de lançar uma música aleatoriamente para o mundo. Então, prazer enorme, honra enorme, e estar aqui com a Helen, chorei ouvindo acaso demais, chorei ouvindo distância demais, meu amor, eu sou fã, admiradora do trabalho dela, e estar aqui no bate-papo junto com ela, é um negócio surreal para a minha pessoa, de verdade, com vocês dois. E o que falar, né? Então, eu estou, eu sou uma pessoa que ama música, hoje eu me entendo, estou me entendendo dentro da música, estou me descobrindo dentro da composição, né? Reforço mais ainda, essa, o que a Helen falou, sobre mostrar suas músicas autorais. Inclusive, eu me coloco à disposição, né? Por exemplo, eu tenho alunos, minha maior felicidade, é quando os meus alunos, eles chegam para mim e dizem, Juliana, eu fiz uma música, dá uma olhada, me ajuda, me dá um norte, e eu me coloco à disposição para ajudar. Assim, eu tenho conhecimento de acordes, tenho conhecimento de técnica vocal, né? nas letras, né? Como é que eu faço? Eu faço uma limpeza nas minhas letras, faço, tem um processo de composição, tem o processo íntimo, meu, né? Que é o que primeiro sai, é o primeiro que sai, é a letra, é a melodia que está aqui interna, depois eu pego aquela letra, eu vou vendo para onde que eu quero levar ela, ou para onde que ela quer ir, às vezes, né? Não é a gente que define. E por ter um pouco de experiência nessa área da composição, com acordes e tudo, eu me coloco à disposição. Se alguém precisar de ajuda, se alguém quiser saber um pouco mais de harmonia, se alguém quiser, meu Deus, Juliana, o que é que eu faço com essa letra que eu acabei de fazer? Vamos ver, vamos trabalhar, né? Com calma. E eu estou vivendo uma experiência muito bonita, inclusive. Eu não estava dando aula individual, porém, no Instagram, eu encontrei uma moça que ela está cantando muito, e eu via, acompanhava, o nome dela é Gaia, eu vou dizer aqui, porque ela vai ver, ela vai ficar muito feliz. E um dia ela postou uma música dela, autoral, né? E eu não sou de me oferecer, mas se a pessoa disser assim, bora, eu vou, entendeu? Ela postou uma música autoral, e lá no final ela disse assim, eu não tenho auxílio nenhum, né? Se alguém quiser me ajudar, eu, né, recebo. Ao ver aquilo, eu fiquei, eu vou, né? Vou aqui, vamos trabalhar aqui com essa moça, vamos tirar o mais dela, o melhor dela, para dar esse up, para ela continuar fazendo as músicas, continuar fazendo os covers. E hoje ela está aí, na cena mesmo, lançando os seus covers, fazendo mais música, e isso me deixa muito feliz. E é isso, né? É basicamente isso que eu quero falar também. Olha só, gente, bate-papo maravilhoso, com duas pessoas jovens, todos se respeitando, independente das idades, do gênero, do que for. Esse é o Cultura Alternativa, com você, bombando na internet, no Google. Esteja com a gente, entrevistei hoje, Ellen Mesquita, e tive orgulho em conversar com a Ellen, e também Juliana Cunha. O meu nome é Anand Rao, eu sou editor do Cultura Alternativa, culturalternativa.com.br.